Nas trevas Juntos com Jesus falar Vamos sem fazer nenhuma prece Ele há de nos ouvir Também nos há de responder Vamos sempre lhe render louvores Vamos hoje dar-lhe o coração Vamos hoje sim falar com o nosso bom Jesus Temores e aflições Cercavam o meu viver Mas com Jesus a noite em dia se tornou Abri meu coração Depus o fardo meu E a paz dos teus raios Completei meu viver Vamos juntos com Jesus falar Vamos sem fazer nenhuma prece Ele há de nos ouvir Também nos há de responder Vamos sempre lhe render louvores Vamos hoje dar-lhe o coração Vamos hoje sim falar com o nosso bom Jesus Oh vamos juntos com Jesus falar Vamos sem fazer nenhuma prece Ele há de nos ouvir Também nos há de responder Vamos sempre lhe render louvores Vamos hoje dar-lhe o coração Vamos hoje sim falar com o nosso bom Jesus Hoje sim falar com o nosso bom Jesus Vamos hoje sim falar com o nosso bom Jesus O nosso bom Jesus O nosso bom Jesus